Ele morreu. Você quer que eu fale do Família Dinossauro? Fala galera, aqui quem fala é o Peck começando aqui o terceiro Episódio do TazerCraft Adventure Junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike começando a ouvir pra vocês Noite tá doido Tá doido Cheirei E lasquei Que que eu faço não? Não Ê lasqueira Grita Ê lasqueira E pessoal, antes de começar o vídeo a gente tem que dar várias coisas pra você Falar várias coisas interessantes sobre a série que mudamos Que a gente fez e mudou Pra primeiro No primeiro Episódio Mike a gente não tinha colocado o link pra download Tava lá falando que tava em construção e tal A gente fez o pôr o arquivo e tudo mais E tem pra download pois Mas por enquanto só tem no Technic Launcher Que só deixa então pra original baixar Por que você tá balançando a cabeça? Tá doido mesmo? Não, tô fazendo você olhar pra cá Tem boleto Olha, mas isso aí calma aí A gente já vai falando isso aí Então se você quiser fazer download pelo Technic Launcher Vai tá aqui na descrição do vídeo Mas só o original pode fazer download por enquanto, ok? Mas daqui a alguns dias a gente vai liberar .minecraft Pra você que tem Minecraft Pirata poder baixar também Então aguarde um tempinho, não fique chateado A gente já libera Então vai lá, baixa Se você gostar e tiver uma conta no Technic Launcher Dá um mais positivo ali pro modpack ficar mais conhecido Pra outras pessoas poderem jogar também Que tá bem legal E o Kevin fez o modpack Então ele vai, sei lá, semanalmente Ou mensalmente Atualizar o modpack Adicionar mods Atualizar mods Eu não sei o que que ele vai fazer lá Ele que decide Então... Tem uma dentadura nas minhas costas Tem? Tá vendo não? Tô não Mas dá pra ver pela sua visão Tá vendo agora? Oi Ué, sumiu? Agora o povo tá vendo minha dentadura Oi, minha dentadura Dentadura bonita E a gente vai mostrar então as casas que a gente fez As mudanças que a gente fez Porque a gente quer fazer um mapa bem bonito A gente falou no último episódio E o Mike vai falar Porque ele é o designer Ele é o arquiteto Então galera Já que aqui é um ambiente de natureza A gente aproveitou pra fazer alguns aspectos naturais também Na nossa residência Aqui quem resolveu se matar essa Sakura Pra quem não sabe Sakura Sakura Pra quem vê Naruto Pra quem vê Naruto é Sakura É Sakura É Sakura Não, mas sabe por que? Sabe por que? Sabe por que ela tá em volta das... Deixa eu falar já estranho Sabe por que ela tá em volta das árvores? Porque é Sakura Entendeu? Ela cura Entendeu? É Sakura Não Tipo é Sakura Eu vou embora Você para, você vai contar uma piada de detergente? Não Não, eu não conto, pelo amor de Deus Você já falou a graça da piada? Hã? De tão ruim que é A Sakura, moço É uma planta que existe só no Japão Porque ela conhece uma vez por ano E sim, eu sou um cara muito cultural E a gente resolvemos criar tipo uma espécie de casinha pra onde ficar, moço Casinha A gente vai contar piada detergente quando ela chega pra lá Ai meu Deus É realmente necessário contar essa piada que você inventou? Sim Tá bom Qual é o produto de limpeza que quer ser policial? Você sabe, moço? Eu não quero falar É o detergente Ai Que piada Que piada Estranho aqui Ué, por que a gente não dominou? Não me estica, ué Por que a gente tá fazendo aqui? Homem Você quer vir junto com a gente, homem? Ai Que susto, Mike Eu achei que era ele Nossa, mas a gente fez aqui uma espécie de torre de observação entre aspas Oi Nasceu a galinha E a gente quer... Tem galinha aí embaixo? Sim É com o jogo que eu vou fazer, nasceu estranho Essa filha Minha filha, uai A Stephanie Mas aqui a gente tem... Você viu? O que? Você viu que eu vi sua filha? Não Eu a matei Beleza, beleza Você pode ficar tranquilo que isso ai vai ter volta, Mike Pode ficar tranquilo Você vai ver que vai acontecer com essa Sakura aqui Falei, perdoa Então, a gente fez essa torre de observação aqui, eu e Mike Que é pra ficar um lugar bem legal Pra gente poder observar o mapa Porque no último episódio, Mike Você subiu em cima de uma árvore gigante E teve uma vista bem legal E a gente, em vez de fazer aquela torre gigantesca pra cima Que fica muito feia A gente fez essa casinha que ficou legal E lembra... Lembrando que eu e Mike A gente vai tentar deixar esse negócio Tipo, o mais bonito possível Então, a gente tá fazendo uma coisa bem bonita Tipo essa Sakura Ai meu Deus Nossa Oi Salvei Esse lugar tá bem violento ainda Mas essa Sakura aqui Eu vou falar Sakura Então não vou falar Sakura não É Sakura pra mim Sakura Pessoal, o certo é Sakura mesmo Vocês povo não estão entendendo não O certo é Sakura mesmo E a gente fez... Tá vendo? Tá ficando bem bonito A gente plantou algodão aqui também Tem um pouco de algodão que a gente já colheu aqui né Mike Cadê? Tem... Cadê? Tô sentado aqui Tô sentado aqui quando eu falo Tô cansado Pela primeira vez a frase Bater palmo pro sol Bater palmo pro sol Bão Faz sentido na minha vida Eu não tô vendo ele mas ele tá aqui Cheirei Cheirei E nesse episódio a gente não falou o que a gente vai fazer Mas a gente tem uma ideia muito legal Um dos modpacks Um dos modpacks não Um dos mods que tem nesse modpack muito daora Que o Mike a gente já gostou pra caramba E até nessa casa já tem um sinal deles Que no caso é essa lâmpada aqui É o modpack do... Dos dinossauros Que a gente pode fazer dinossauros e tudo mais Explorar Fazer eles crescerem Archaeology É o Archaeology Vulto em Archaeology Alguma coisa assim né E a gente pode Criar dinossauros É... Fazer eles virarem nossos Plantar o ovo e tudo mais Chocar o ovo Mike fica em cima do ovo de 24 horas por dia pra chocar É o filho dele Nem vou ter um pitorodátil não É então a gente pode fazer os dinossauros E pra gente fazer o dinossauro Mike A gente vai primeiro fazer um analyzer Que vai analisar e criar o DNA do dinossauro Ok? Que é esse item aqui Que eu faço analyzer A gente já faz analyzer aí Que é bem simples de fazer Mike esse biofóssil Tem que ser exatamente esse biofóssil A gente tem né A gente tem que pegar o nosso episódio né Eu tenho Dei quando a gente fizer um analyzer A gente vai construir o DNA Quando a gente construir o DNA A gente tem que fazer o Kulture né É o... Kulture... Sei lá não esquecer o nome É Kulture Ivete se não me engano É Kulture Ivete moço Vou fazer esse boi Fiz o boi Olha aqui Deixa eu ver Aí boa Vamos colocar lá na nossa torre Que tal? Pode ser Mike se não me engano Eu não tenho certeza Agora eu to confundido Se eu tiver a gente falando errado Então corrija a gente nos comentários Mas depois de fazer a análise A gente vai criar um DNA E a gente coloca no... É Kulture... Putz agora eu não confundi Coloquei aqui nesse canto Aí ó Deixa eu só dar uma olhada aqui ó É... O que eu não faço agora Eu não tenho mais nada não Deixa eu ver aqui Olha eu coloquei o biofóssil aqui dentro Ela tá trabalhando ó Ela tá trabalhando Quando ele vai criar o DNA O que será que ele vai criar? Em teoria sim Anicosauros? Que negócio é esse Mike? Vou pensar no Google Anchiolossauros Anchiolossauros Depois de a gente criar esse Anchiolossauros Ele é bonito? Nossa! Que um cachete de espinho nas costas Sabe? Parece uma... Uma preguiçona Ai que da hora Boa! E agora a gente faz o seguinte A gente pega esse negócio E coloca no Kulture Ivete E a gente tem que colocar algum tipo de energia Pode ser... Leite... Ou até mesmo esses fósseis E ele vai criar Daí o ovo Daí a gente coloca o ovo pra chocar E ele choca Daí a gente pode fazer... Tem que construir um feeder Que é pra construir... É pra fazer comida pro biofóssil Dinossauro Porque ele come uma comida especifica Ele não come carne né Tipo essa carne tipo de vaca Apesar de ele deveria comer A gente tem que fazer um dinossauro forte Bonito Cheiroso E daí A gente pode também fazer o dinopédia Que vai ensinar pra gente Como que a gente faz com o dinossauro e tal Dependendo Mike Que a gente pode até montar Em alguns dinossauros especificos Ai eu que morreu Tô venenado Deve ser da água Água viva Tem nada aqui não? Tô com medo Ai! Essa planta Não é não Você tá morrendo? Tô envenenado Então... A gente precisa disso então moço Você já entendeu? Então essas são as coisas que a gente tem que correr atrás Então a gente precisa fazer cacto Que eu acho que a única coisa que não tem é cacto Sim, cacto É, cacto E a gente vai precisar também de livros no caso também Então a gente vai precisar pegar cana de açúcar Olha Mike, tem várias flores bonitas A gente vai fazer um jardim Porque a gente tá pegando Vamos fazer jardim também? Sim, vamo Sim, vamo E eu quero pegar um gato, tá? E você nem... Você sem cont... Você nem pode nem reclamar Você quer um gato Se você matar? Sim um dinossauro aí eu você acha que consegue matar um dinossauro então você é o Chuck Norris olha Mike eu acho que eu consigo aquela venda NPC a gente tava ali né a gente tava ali onde a gente acha cacto acho que vai pro meio do mato né não olha tem um bioma de cogumelo ali do lado bizarro vamos dar uma explorada naquele lá daí a gente volta dependendo para já correr atrás a gente precisa de cana-de-açúcar então tipo beirando o mar deve ter não é deve ter tem um um urso aqui tem um urso sentado o urso sentado bom urso é um mogli ah não o mogli é um lobo nem confundi não tá ele é meu primo quer dançar comigo pula pula e faz dinheiro lá vem boi vem vem pra cá ó eu tô olhando ó aqui tem cogumelo só isso também né nada demais que tem bonito do céu ficou tendo uma outra cor é a camada de ozônio Mike cadê a gente tem que achar não pode ser ai me coraciono eu não tô achando isso ai eu tô pegando essas plantas exóticas e mostrou a não tô achando não é perto de lado não tem que perder não não acho que é mar marco porque tem que ser na areia ele só nasce na areia lembra você é gênio hein sou eu não achar marco não vai sim na frente tem um mar marco na frente tem mar marco olha tem uma ravena gigante aqui nossa porque eu lá ó cuidado ai que susto tá cheio de aranha aqui de cobra mas sai daí tá cheio de crocodilo aqui caramba tá anoitecendo ferrou ferrou ferrou-se ferrou-se ai vou morrer sai daí você não vai me amar não eu tô saindo aí eu tô todo mundo no pé um salvo bonito eu tô morrendo de março um salvo achei que ela já surrou tanto boa pega aí eu não vi eu saí correndo também por causa do crocodilo que eu nem vi ai meu tô de acaré eu coloco de novo é o espécie sabe eu sabia que fez com a nossa mike a mordeu eu tô pegando pra água vai me torcer oi mike tem um castelo voador ali na frente o morrer e o morrer peck morri 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 tá nem boi anoim perdoa o que que é isso aqui Nossa, ó, tem umas plantas diferentes aqui Dá TP em mim, Mike Nossa, vamos voltar pra base Vamos voltar pra base Peraí, 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 peraí Parece que o negócio não vem em mim, não Cana de açúcar eu não peguei, não Mas você pegou os itens Você tá com itens no seu inventário? Tô Não, eu não sei o que tá cheio, não Só cana de açúcar não veio Mike, a gente tem que ir embora agora Você deu TP? Mike, ó, ó, seguinte A gente tem que ir embora agora Mas olha aquilo lá Vamos marcar um waypoint aqui Você fala quando você vai na nossa casa Você sabe onde é? Eu sei Ó, waypoint, ADD É... Castelo Você coloca a barra waypoint tá certo Castelo Aí, beleza Coloquei o waypoint do castelo aqui Então vamos explorar depois aquele castelo O que que tem ali na água? Tem gravel E aqui tem um negócio aqui Uma construção Vambora, 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 vambora Bora, bora Vambora que tem um boi atrás da gente Não, não pegue a cana de açúcar Eu tenho que assistir cana de açúcar Você não pegou aquela lá? Mas tá dropada Mas tem um ogro ali A gente vai ter que fazer uma missão E eu tô sem água Eu tô sem comida Putz Deixa eu ver Mike, tem muito bicho aqui Ai, já caiu de novo Ficou, Mike? Nossa, é um... Vambora, vambora, vambora Vambora Ai, ai, ai Ai, levei dano Fantasma Ai, caramba Tem, tem, tem Corre, Mike Mike tem bicho pra caramba, Mike Vou morrer Vou morrer, vou morrer Morri já, morri já Sai daqui, boi Cadê a cana de açúcar, Mike? Nossa, que susto Cadê a cana de açúcar, Mike? Não sei, acho que tá nem no chão, tá não? Ai Eu tô levando dano Tão tão invisível que eu acho Tão tão invisível Tô com medo, tô com medo Mike, vambora A gente não vai sobreviver Nem querendo Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Nossa, Mike, a gente tem que voltar pra casa Por que tem dano mob? Vou morrer, vou morrer, vou morrer Corre, Mike Ah, o cara tá atacando o bloco em mim Meu Deus Morri Adeus, Mike Ah, nem A gente morreu Vou voltar pra base Bom, pessoal A gente voltou E a gente morreu No caso, eu e o Mike Não tinha como passar naquela parte E quando a gente nasceu Voltando pra casa Tinha um lago Que tinha cacto de cana de açúcar Quanto que tinha, Mike? Tinha oito, moço Oito? Então, a gente pegou oito Só que também a gente precisa De cacto pra fazer o couture verde Porque a gente vai precisar de cactos green Que no caso é aquele negócio Aquela É a cor do cacto, né? Que você pega pra pintar lã e tal Ele pegou pra fazer papel Cana de açúcar Pra fazer a Arcade Crafting Table Como que é? Fazer aqui Pera aí Ó, vou fazer o boi Como que é esse negócio? Você vai ver agora Tô com medo Tirei Esse boi aqui, ó O que isso aqui faz? Eu sei lá Mas pera aí Isso aqui é do dinossauro? É Você tem que pegar Vamos botar junto com os dinossauros lá Quebra lá Não sei o que é estranho Fai, não A gente tem que ver Talvez isso aí seja Sei lá Não sei Tem que ver Mas eu sei Pelo que eu entendi ainda Que a gente leu do mod Eu sei como fazer Um ovo Fazer na seita Isso aí Matou Nossa E ó É Vou mandar pra gente pegar cacto E eu acho Não Eu sei que tem Deserto pra essa direção Então vamos pra lá, Mike Peraí Deixa eu colocar a carfinha Bonita aqui Pronto Pera, vamos Qual a direção? Oi? Ah, tô te vendo Pode ir Você canta bem, hein? Eu sou um cantor Você um cantor? Não sabia disso não Por que eu não sabia da sua Segunda vida que você levava Oh, uma ovelha Não mate as ovelhas, não Elas te amam Elas te amam Com todo o coração Meu Deus Ó, Mike Ó, eu já Ali, ó Cheguei, ó Ai, peraí Eu acho que tá errado O que? É porque tipo Quando eu andei um pouco Em volta da base Tipo, em uma Quando não era gravação Eu vi deserto Tipo, eu vi areia Mas é praia Sabe o que que era? Peraí Tem uma coisa diferente ali, Mike Caraca, é a torre do Senhor dos Anéis Quase Negócio bonito Ah, eu tô com fome Eu não tenho comida Ah, não, eu tenho Que dá todos os seus anéis Eu gosto dos seus anéis Cê tá vendo? A torre, vamos pra lá Nossa, que negócio bonito Eu vou pular nessa água aqui Que você tá doido Ui, eu vou pular Nesses corais Ficar Que quebrar a coluna Ui Tô aqui, já pulei Ó, tem Tem aquele Ah, Mike Ali que a gente foi da última vez Ó, que tem aquele barco Moço, é um tubarão ali na água Cuidado Não, é um tubarão não É um golfinho Merda, é um shark Vai, vamos, vamos pra lá Aquele lugar ali Tô comido Aqui, o tubarão vai me pegar Eu só vou sair da água Vou pegar Vou pegar, o peixão vai me pegar O peixão vai me pegar Meu Deus Bate nele Morri, 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 morri Como você morreu Ah não, ah não Mas eu até pensei Como que você morreu Era pra sair da água Tinha uns seis tubarões nessa água Não, morreu por tubarão não Foi pro coral Ah, tem Nossa, o coral Ó, mas ali, Mike Achei, achei o coisa Olha, o deserto parece tipo um oásis Mas tem cacto Nossa, é um oásis mesmo Não, não, não É só que juntou dois biomas mesmo Mas quando juntou dois biomas É uma oásia, não? Não, acho que não A oásia é tipo como Como se fosse um lago No meio do deserto Com uma árvore e tal E plantação, sabe? Cadê? Olha, tem umas construções Bizzarras ali Mas Você já tá pronto? Vamos pra lá? Então na torre Eu quero ir na torre Eu vou pegar um pouco desse cacto Mas já peguei quase tudo Olha, tem um navio pirata ali Esse aqui é literalmente pirata Porque tem um negócio gigante nele ali Vamos ver esse boi Por aqui tá normal O que tem ali na água? Esse é um bicho Nossa, tipo As construções estão na água Que estranho, já viu? O quê? Tipo um negócio de cobostone, sei lá Sim, então É meio que como se fosse uma relíquia Sei lá Não é relíquia É tipo uma antiga civilização quebrada Uma ponte Não sei, é um negócio antigo, sabe? Eu ainda acho que Meu tique morava lá Você não é solte, não Ah, você já vai ter que nadar Ah, é pouquinho Nossa, uma coisa brilha na vermelha Ai, é uma flor Que essa é comida de tudo? Você quer que ela me desconfiar de tudo? Sim Nossa, porque tem escadas Que estranho, acho que é uma trap Não, é pra gente subir Vou subir nesse trem Você sabe que eu sou desse? Sim, vamos subir cada um de um lado, vai Vai ter que quebrar Ai, meu amor resfocado Ai, meu amor resfocado Sai Nossa, meu Deus O que aconteceu? Mike, a gente tá preso? Mike, eu tô preso Eu vou morrer, Mike Mike, eu vou morrer Vou te salvar Cava Cava São nossos blocos O que que é isso? Eu caí Ah, não Eu não acredito nisso, não Eu caí Dá de fora Eu não acredito nisso, não Vai, Bo Como que Mas Vamos pra você sair Ai, eu tô com uma raiva desse trem Você vambora, vai Não quero mais falar mais nada, não Botão, põe aqui O que que tem em cima? Nada Nada? Tem nada, não Perdoa Que raiva, Mike Nossa, que ódio Meu Deus, tô preso Tô zoando Tô não Nossa, eu não quero fazer Fazer mais nada hoje, não Não quero mais Conversar com ninguém Vamos voltar pra casa Fazer gosto Já bota esse ovo Enfim, enfim Vai, vamos voltar pra casa Eu vou ter que pular Aqui de cima Tá vendo? Tô Toma que você é Pule no chão E morra Cadê o senhor? Tô vendo você aqui, ó Droga, você não morreu O que aconteceu? Tão tubarão Sai, sou bom Vai, Bobo Vamos voltar pra casa agora Bom, chegamos aqui em casa Então a gente precisa fazer o seguinte, Mike A gente precisa Fazer o culture Deixa eu ver a gente fazer o culture Vai precisar de 3 ferros a gente tem Balde de água a gente tem Só precisar do cactus mesmo Pra fazer o cactus a gente tem que queimar ele, Mike Deixa eu te dar um balde de água, peraí Eu vou pegar ferro aqui É 4 que a gente precisa, né 1, 2, 3 Tomas Não, a gente precisa de 3 só 1 balde de água Esse aqui é o chão O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Nossa, que cookie lampsharp Oi? Vamos lá, eu acho que vou colher o algodão Vai colher o algodão Eu vou... Aí, ó Já fiz Já tô praticamente com o negócio feito Bom, a gente bota daí Aqui Espera aí Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada Que legal Quando você colher o algodão Tipo A planta não some Só um negocinho Da hora Ah, nem Pera aí A gente vai precisar de mais um vidro Mais um vidro? Sim Tem, tem não? Deixa eu ver se eu tenho no meu inventário Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ser de mais um Já peguei aqui Já pode ficar tranquilo Pode ficar The Bob's Presley Nem, irmãos Olha, Mike Planta essas comidas aqui enquanto isso Aí, ó Ó Tá vendo aqui, ó Eu vou tacar Eu peguei um monte de sementes diferentes Tá, ó Se for uma bomba Se for A gente tem um problema aí Mas, ó Peguei um monte dessas flores Pra gente plantar e ver no que que dá Sei lá É bonito também Vale a pena Vou plantar essa aqui, ó Barney Seeds Barney? É Deixa eu fazer Aí eu fiz o Cultura já Aí eu fiz o Cultura Ivete Beleza Já fiz a Ivete A Ivete Já fiz a Ivete Deixa eu me botar de Ivete agora Vou chamar a Cultura Ivete Tá bom A Ivete é Cultura Entendeu? Cultura Ivete Entendeu a piada? Nossa senhora Eu conto piada muito bom Se for embora Pera que tá pior que eu É, vai impossível Tá pior que você Olha, beleza Mike Eu peguei esse Cultura Ivete Ó, então é o seguinte Pra gente produzir Energia suficiente Pra criar o ovo A gente vai precisar De leite Ou biofóssil Leite A gente vai pegar da vaca A gente precisaria de uma plantação de vaca Mas eu acho que tem vaca aqui próximo Mas tem biofóssil Vou pegar um pouco aqui Você tem quantos aí? Tem dois Nossa, tem uma cama no meu inventário Bota a cama aí E... Eu vou ver se eu acho alguma vaca Alguma coisa aqui Vai pegando as coisas aí E eu vou ver se eu procuro Será que é um balde já? Eu tenho um balde vazio Mas eu preciso Ah, eu devolvi o balde Quando eu fiz o crafting Agora que eu me toquei também Eu tô no lugar aqui Mais planificado Pra ver se eu acho uma vaca Deve ter por aqui Nossa Já fez o boi já? Já tá lá, já? Já, tá lá do lado Do lado do crafting table Eu quero que esse cara estranhe Que achei era estranhe Tem cheiro de amêndoas? Tem cheiro de cacau Já é balde, hein? Não, mas é cacau do Big Brother É que era cacau Quem é cacau do Big Brother? Sei lá, eu só sei que eu conheço Big Brother Big Brother Você sabe que é Bodhring Ace, moça? Acho que não É Brother É Brother Vamos ver quem acha a vaca primeiro Já que você é o rei da floresta Vamos então, vamos Que raiva eu não tô achando Achou um cavalo Achou uma raposa Nossa, eu acho que eu vou encontrar Todos os animais do More Creatures Menos a vaca Que é que eu preciso No exato momento Deixa eu achar um cavalo Que raiva Ó, tem um pântano aqui Não acho essa vaca Cadê? Que cavalão feio Ai, Caidar Eu vou achar Cadê? Não existe vaca nesse mundo Juro pra você, não existe Eu matei um tanto Eu também Achei Sério? Eu nem... Achei um monte de vaca Fui no bioma do cogumelo Sou esperto É, mas essas vaca com a dente dela Não é? É meio... É meio... Vai drogar o dinossauro? Drogar o dinossauro A gente vai ter que arriscar Então vai Você tem que ficar doida com a pessoa Não é não A floresta que a gente mora nessa casa É muito boa Já viu aquele filme Um ato de coragem? Não Um ato de liberdade? Eu fui no segundo Eu fui no segundo Eu fui no segundo Rei da floresta Nossa, eu amo aquele filme Mebê Que filme é bom demais Tem o 2, mas o 2 não é o mesmo O 2 é muito bom, não Sim, é com um cara diferente Não faz sentido É não, é? É Nossa, Mike, você não acredita que eu descobri esses dias? Eu descobri qual é o último episódio do Alf O É Teimoso E o do Família Dinossauro Como que... Nossa, a minha infância explodiu Juro pra você Eu vi no Omelete TV Mike, você acredita que no último episódio do Alf Tipo assim Ele... Você sabe que Nos primeiros episódios Os militares Vem conversar com ele E tudo mais Vem conversar com a família E falam assim A gente vai pegar esse bicho e tal Só que eles não conseguem Por algum motivo que nem eu sei Só que tipo assim Eles ficam falando A gente vai pegar um dia esse Alf A gente vai pegar ele Vai levar ele Vai desecar ele Fazer teste com ele E tudo mais E tudo, sabe? Tipo... É, violento Sim, é Os militares estavam tipo Atrás do Alf mesmo Porque por algum motivo Eles acabaram descobrindo Que o Alf Era um ET E morava naquela casa O último episódio do Alf Ele finalmente vai voltar Pra família dele Tá ligado? Pra civilização dele Pros familiares dele E como sempre Porque nem ET Ele tem que ir lá no meio Do mato Tá ligado? Pra nave espacial Chegar e buscar ele Quando a nave espacial Tá chegando pra buscar ele Os militares aparecem E pegam ele E acaba? Bom, então Isso era um gancho Pelo que eu vi nesse vídeo Era um gancho Pra ir pra uma segunda temporada Só que já que cancelaram Acabou tudo e tal Ele morreu Ele morreu Você quer que eu fale do Família Dinossauro? Família Dinossauro é a mesma coisa O Dino faz uma merda lá Sei lá E que ele transforma A era numa era glacial E eles acabam morrendo Sério? Juro E eles congela? Sim, eu dei uns spoilers grandes Ah, mas eu não dei spoiler Alf e Dinossauro Pelo amor de Deus A série de 1980 1970 Vocês não vão reclamar Que eu dei spoiler disso Pelo amor de Deus Se eu não vi o final até hoje Você não vai ver nunca mais Então é até melhor você saber Então É bom que você saiba esse trem Sim, então Olha, eu vou botar o leite lá Ai Tô fazendo não Ah, eu chorei de verdade Tô falando sério Eu fiquei triste também Quando eu Tem um vídeo De eles congelando Família Dinossauro? Eles não congelam Acaba tipo assim Acaba com o Baby Perguntando assim A gente vai morrer Daí ele e o Dino Olha Não é Não é como se os dinossauros Fossem se extinguir Daí acaba Coloquei esse trem já Coloca mais Calma, tá coisando Calma Vai acabar Pera, quando acabar o biofóssil Eu boto meu leite Esse também vai demorar, hein Vai demorar um pouco, né Coloca o seu leite? Coloquei Será que vai funcionar? Será que tá funcionando? Tá Não, eu tenho que pegar muito biofóssil Ah, agora que foi uma cadeia de DNA Nossa, é Então a gente vai precisar Trazer É, a gente vai precisar Dar muito leite Mas sabe o que a gente pode fazer Que vai ficar muito mais fácil A gente Pega Sei lá Faz uma vaca Vem e cria uma planta De vaca Tem uma vaca ali, Mike Que daí? Olha lá perto da Sakura Vou torar o leite dela agora Então Mas a gente vai ficando por aqui, pessoal A gente já deu o primeiro passo Já pegou as coisas o suficiente No próximo episódio Vamos ver se a gente já planta o ovo Ou planta Na verdade o ovo não planta, né? Choca, né? A gente choca o ovo E já começa a ver como funciona o dinossauro Faz uma casinha pra ele E já começa a fazer um museu Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Até o próximo episódio E falou Falou, pessoal Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau